Glória A companhia apresentar Quero saudar ao São Gonçala É protetor do que sofrá É protetor do que sofrá Também aqui Nossa Senhora É protetor do que sofrá É protetor do que sofrá Também a Sagrada Família Que todos nós venham abençoar Que todos nós venham abençoar O que nós venham abençoar Quero agradecer no momento Sou dooso ouvir te pesquisar A Yoke está lá e presente E o que é tão no vosso lar A Yoke está no vosso lar Eu vou fazer aqui parada Pra abençoar meu pra abençoar Pra abençoar Ai, ai, meu Deus Agradecer o compadre Paulo Convidou para cantar Opa, que bom que cês vieram! Para cantar, glória é meu dedo Com medo, para meu guardado Dado a viva, dólar Dado a viva, dólar Dado a viva, dólar Alczenie de Amanem